Fala jovenzinhos, hoje a gente vai ver mais um plugin, vocês estão prontos para mais uma dica? Eu tenho uma coisa que me incomoda bastante no Emacs, que é o fato de eu não conseguir, por exemplo, navegar entre os arquivos, isso me incomoda deveras. Então, por exemplo, se eu abrir o Emacs aqui, ele vai me dar o buffer de Scratch, que é o buffer onde eu posso escrever coisas, e ele fica para sempre disponível aqui. Não gosto disso, para abrir uma coisa eu tenho que dar um Ctrl X, Ctrl D, para ele listar um diretório para mim. Então, ponto, aí ele listou para mim o que tinha aqui, eu queria ver isso, ou queria ir navegar direto para o arquivo. Se eu abrir o Emacs com ponto, ele vai me abrir o diretório inteiro e eu vou poder ver tudo o que tem aqui. Então, por exemplo, se eu quiser ir para o arquivo initL, eu posso ir direto para ele, mas isso me incomoda, porque eu queria uma barra de navegação, igual a gente tem em todos os outros editores modernos. Então, o Emacs tem um plugin, que é o NeoTree, que dá para fazer isso aqui. Eu vou mostrar ele para vocês, aqui é a página. Então, o Emacs NeoTree, para quem se interessar, ele é baseado no NerdTree do Vim, que é um outro editor muito bacana. Então, ele vai falar para a gente, para instalar, é só vir aqui e dar o Require NeoTree, ou seja, Use Package NeoTree. E aí, ele fala aqui, para a gente usar, ele usa o NeoTree Toggle, ele vai abrir a barra de arquivos. Então, vamos ver se a gente consegue instalar isso aqui e fazer o usar, ser usável. Então, eu vou descer lá, onde a gente está instalando todos os nossos pacotes. Então, eu vou dar um Use Package, ou Autocomplete, sério, ajuda muito. NeoTree. E aí, eu vou dar um Ensure T, para ele estar aqui disponível. E acho que é só isso. Por exemplo, se a gente vier aqui, ele já vai estar funcionando. Então, Ctrl X, Ctrl E. Abaixando o pacotinho. E acho que agora ele já está disponível. Se a gente der um Alt X, NeoTree. Tree, traço Toggle. Ele aparece aqui do lado. Olha que massa, agora a gente consegue navegar nos arquivos. Yay! O NeoTree tem alguns atalhos que são interessantes de aprender aqui. Ele dá um kbind aqui. Então, vai para a próxima, se você quiser. Então, para criar um novo arquivo é Ctrl C, Ctrl N. Ele cria um diretório. Ctrl C, Ctrl D, ele deleta um diretório. Ctrl C, Ctrl R, ele renomeia. Então, tem vários atalhos aqui que são interessantes. Isso é massa. Então, e também tem o modo H que dá para deixar ele, caso você tenha um arquivo grande que você não consegue ler o nome dele inteiro. É H maiúsculo. Isso. H maiúsculo. Opa. Shift H. Espera aí que agora eu saí daqui. Ctrl Shift O. H maiúsculo. Esqueci de novo. Ctrl Shift. Ó. Ctrl Shift O. Ctrl Shift O. Estou aqui. Hzão. Hzão mostra os arquivos ocultos. Espera. Qual que é que mostra? É o Maximize. É o A maiúsculo. Errei. O Hzão mostra os arquivos ocultos que tem ali dentro. Então, Hzão mostra os ocultos. Azão mostra. Caso você tenha um arquivo grandão, ou caso você tenha um projeto que tenha muitos subarquivos, ele vai funcionar bem. Então, olha que massa. É uma coisa legal. Então, eu posso vir aqui e dar um NeoTree Toggle e ele vai sumir. Só que isso para mim não é o suficiente, porque eu gosto de atalhos. Eu não gosto de ficar escrevendo NeoTree toda hora. Então, eu posso vir aqui e fazer um bind, que é uma coisa que a gente não fez ainda, que é criar um arquivo, que é criar um atalho para alguma coisa dentro desse plugin. Então, eu vou vir aqui e vou criar um atalho para CTRL traço barra, que é o atalho que eu uso no Atom, que era o atalho que eu usava nele. Então, eu posso vir aqui e falar que agora ele vai executar NeoTreeToggle. A partir de agora, esse atalho tem que funcionar aqui. Então, eu vou deixar aqui e explicar que é a tecla do Atom. Tecla Atom. Que é a tecla do Atom que dá esse botão aqui. Então, a gente pode usar ela. Então, espero que funcione. Então, agora funciona. Deixa eu assumir tudo aqui. CTRL barra. CTRL barra. CTRL barra. Agora, a gente já tem isso funcionando. Yay! Olha que massa. Só que tem um problema aqui que eu não gosto muito. É muito feio isso aqui, né? Tipo... Vocês não acham feio? Eu acho feio. Então, fica... Aqui tem a pastinha do Elpo, com os pacotes que a gente instalou. A gente pode abrir e vai abrindo. É por isso que o azão faz sentido aqui. Quando a gente vai abrindo coisas dentro de coisas. Para fazer isso é espaço. Então, CTRL barra. Só que eu não gostei muito. Eu achei que ficou feio. Então, aqui, olhando a documentação do NeoTree, ele falou, tem a configuração de tema. Você pode usar isso aqui. Aqui, que vai usar ícones para ficar mais bonito. Só que aí você tem que ter esse outro pacote chamado All The Icons. Vamos lá nesse pacote ver como é que ele funciona. Para instalar ele. All The Icons, pô, tem bastante ícone bonito aqui. Legal. Então, aqui, ó. Use Package All The Icons. É só isso. Massa. Então, vamos colocar ele na configuração do nosso Emacs aqui. Então, Use Package. De novo, eu colei com CTRL V, porque eu copiei com CTRL C. CTRL Y, All The Icons. Eu vou dar um Ensure T. E agora ele vai funcionar. Então, o pacote de ícones vai funcionar já. Porém, eu tinha visto aqui na doc, que ele fala aqui, ó. Se você quiser setar um tema, você tem que dar um set aqui e tal, 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 tal. Então, a gente pode mandar isso aqui lá no config. Então, vamos criar um config aqui no NeoTree. A config. E usar esse atalho, essa coisa toda aqui. Acho que isso aqui vai funcionar. Vamos ver? X, CTRL E. Ele deu erro na hora de setar isso aqui. Void, tal, 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 tal. Não funcionou. Eu acho que a gente vai ter que dar isso com um PROG. Legal. A gente pode fazer isso sem problema nenhum. PROG N. Coloco isso aqui aqui dentro. E fecha mais uma aspa aqui. Eu fecho mais um parênteses. CTRL X, CTRL E. Não funcionou? Acho que é porque eu não baixei os temas, né? CTRL X, CTRL E. Agora ele vai baixar lá no Melpa. Está baixando os pacotes. Agora a gente pode executar isso aqui. CTRL X, CTRL E. NelTreeToggle. Não funcionou, eu vou fechar e vou abrir de novo para ver o que acontece aqui. Emax. Ah, olha que massa. Agora a gente tem um teminha aqui. O nosso tema não está dos melhores, mas... Mas... Acho que funciona. Já dá para usar, já, né? Está bem mais bonitinho do que estava antes. Legal. Gostei. Se a gente vier aqui, pode abrir esse arquivo aqui. Ah, uma coisa legal aqui do... Do NelTree também, que dá para fazer, que eu acho muito massa. A gente abriu o NelTree aqui. Se eu mandar um pipe aqui na linha desse arquivo, ele vai abrir duas janelas. Olha que massa. E se eu voltar aqui e abrir com um tracinho... Ele abre dividido. E aí a gente pode ir navegando entre as janelas. CTRL X, CTRL X, CTRL X, CTRL X, CTRL X, CTRL barra abriu aqui, CTRL X, CTRL X e vai navegando. Dá para fazer uma brincadeira legal, não? Eu acho massa esse plugin e ele ficou bem bonito, inclusive. Olha eu digitando teclas complexas. Pô, muito massa. O NelTree resolve bastante problemas. Gostei. Então, acho que é uma coisa a mais para a gente botar na nossa configuração. Então, a gente conseguiu colocar um pacotinho de ícones ainda e colocar uma barra de navegação. Então, achei bem massa. Eu não sei se barra de navegação é a melhor coisa para isso, mas é uma árvore onde eu posso analisar os arquivos que estão dentro desse diretório. Então, a configuração foi extremamente simples. Então, gostei. Então, a gente se vê na próxima dica. Valeu!